O filme estreia dia 9 de fevereiro. É isso aí. Aqui é o Miotti. Aqui é a Marina. Aqui é a Isabela. 50 tons mais escuros, não é isso o nome? É. Mais escuros. Não fui eu que fiz o Vale a Pena do primeiro filme. Foi o Calaveira e foi a Lidiane. Quando eu assisti ele, quando eu voltei de viagem, eu não achei ele a desgraça que colocaram. É terrível, não sei o que, não sei o que. Eu achei um filme normal com a história idiota. Agora, esse segundo... Não acontece nada. Vocês lembram do Crepúsculo? Que se compara muito ao Crepúsculo, porque a mulher se baseou muito no Crepúsculo. O primeiro Crepúsculo é menos pior. O segundo também não acontece nada no filme. Esse filme aqui... Vai acontecer um negócio? Não acontece. Vai acontecer um negócio? Não acontece. Não acontece nada nesse filme. É difícil falar. Alguma coisa boa. O primeiro, eu lembro que assisti, e eu saí assim... É... Hum... Não, não. Não é um bom filme. Não me interessou. Mas vamos dar uma chance pro segundo? Vai que melhora? Nunca tive tão enganada. Consegue ser pior. E o pior que foi passando e não acabava nunca. E não acontecia nada. Era exatamente a mesma coisa. E dá uma raiva dos personagens. É tipo, vamos filmar o dia a dia de um casal. Onde eles convivem um com o outro. E eles aprendem a ser um casal e é só isso. Não tem nada que chame atenção. Não tem uma plot bem construída. Não tem clímax. Não tem. Não tem. Tipo, não sabe? O filme, geralmente, roda em torno de algum acontecimento. Tipo, antes e depois de como vai acontecer algo. E como vai se resolver. E o problema em si. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum momento de emoção. Quando você começa a sentir um pouco de emoção, não dura 5 minutos. E volta tudo ao normal. Pra quem assistiu o filme pensando... Ah, não. Mas tem putaria. Não. Também não. Não tem nada pesado. Eu não achei nada pesado. Não achei nada que chegasse e falasse... Nossa, isso aí, ó... Fez jus ao nome mais escuro, sabe? Tipo, mais... Não. Então... Não tem nada. Uma cena de sexo, pelo menos, tem que deixar você, assim, excitado. Tô com tesão. Você não tem. Você não sente nada. Você não sente nada pela cena. Sabe o que é engraçado? Você não fica nem constrangido. É. Ainda tem isso. Porque, às vezes, você tá vendo aquela cena assim, você fica meio assim... Eita. Não! Tem até mais do que o primeiro, não tem? Tem. Tem mais. Mas... É. E outra coisa. No trailer, parece que vai ser uma coisa maravilhosa, excitante, não sei o que, tal. Um pouco mais romântica, mas pra mim, teve nada de excitante. Foi tão bobo quanto o primeiro. Fraquinho. E dessa vez foi só enrolação. Eles tentaram colocar uns vilões no filme, mas não colou também. Fraquíssimo, fraquinho. Roteiro ruim. Os atores ruim. Sério, eu tentei achar uma coisa boa, mas não consegui. A gente tentou. A gente tentou. A gente passou o filme inteiro com o filme baixar alguma coisa. Mas eu não aguentava mais. Eu queria ir embora. Sério. É. Bem chato. Bem fraquinho. Eu esperava mais pelo trailer. Eu achei que ia ser bem melhor. Assim. Pelo menos melhor, né? O trailer mostrou que parecia que ia ter vários plots no filme. Isso. Ia acontecer algo. E não teve nada. Os plots estão aí, mas não acontece nada. Eu fiquei esperando, esperando. Eu passei o filme inteiro esperando. E nada. Não se sustenta. Pois é. Essa é verdade. Não se sustenta. É muito fraco, gente. Eu esperava mais, sinceramente. Fora que me irrita. O cara me irrita. Possessível. Ela me irrita muito. Anastasia. Ela é idiota. Igual o primeiro filme. No começo você acha que ela vai ser diferente, mas... Não. Não. Ela continua mesmo a minha. Agora, se você gostou do primeiro, leu o livro, gostou, você vai gostar do filme. Venha ver. Mas, se não... É. Quem quiser ver se tá igual o livro também, esse. É. Talvez esteja. Se tenha gostado, ele vale a pena mais livro. Então, não sei se... Tá fiel. Deve estar. Fica seu critério. Comente aí. Comente aí. Mas, sinceramente, eu achei pior. Eu fiquei mais agoniada. Muito pior. Bem mais. Nota. Cara, difícil. Um e meio. Um e meio? Um, pra fazer caridade. Que eu já tô boazinha. É, porque... Sério. Um e meio. Triste. É. Ai. Gosto me riêita, mas... Filho estreia dia 9 de fevereiro. Uhul Ñqio Ñqio Ñ Ñqio 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 Ñqio